O mundo da ciência e da tecnologia está se movendo mais rápido do que nunca. Uma das melhores partes dos avanços recentes em dispositivos inteligentes e inovadores são suas soluções para melhorar nossas vidas e resolver os nossos problemas. E quando se trata de novas tecnologias interessantes, a Amazon tem produtos incomparáveis. Dê dispositivos que fornecerão segurança com câmeras secretas a lâmpadas futuristas muito legais. Aqui está a tecnologia inteligente de que você precisa imediatamente. Número 14. Relógio com câmera. Obtenha o melhor dos dois mundos com esse relógio de mesa de aparência normal que vem com um pequeno segredo. Além de mostrar as horas, existe uma câmera escondida com a qual você pode espiar. Ele parece um relógio normal na sua aparência, mas a lente da câmera espiã está escondida sob a tela brilhante. Você não vai perder nenhum detalhe do que está acontecendo na sala. O relógio câmera vem com uma função Wi-Fi, permitindo monitorar remotamente usando um PC ou smartphone. Ele também é compatível com iPhone, iPad, Android e outros produtos de computador, com uma bateria de lítio de 2.400 mAh integrada e um tempo de trabalho de 24 horas. Você não pode errar com um dispositivo tão legal como esse. Número 13. Colunas de água dançantes. Se você está cansado de seus alto-falantes comuns e está procurando por algo único, os Color Jets da iBoutique estão aqui para ajudá-lo a elevar sua experiência musical. Conecte os alto-falantes esquerdo e direito à fonte de som usando o cabo de áudio ou Bluetooth e ligue a música. Os LEDs nos alto-falantes acenderão e o líquido começará a disparar para cima e para baixo, em sincronia com a batida da música. É um efeito cativante e você experimentará uma nova dimensão para curtir suas músicas. Essas caixas de som são perfeitas para uma festa de sexta-noite, então na próxima vez que você der uma festa, certifique-se de realmente experimentar a magia dessas caixas de som. Número 12. Aromas de cactos para o quarto. Crie um ambiente relaxante para o seu quarto com um perfume floral verde e frutado de cactos. Como um vaso de flores de cacto, ele adicionará um toque exclusivo à sua estação de trabalho e ajudará você a se concentrar melhor. Não é uma planta de verdade, mas sim um bastão de gesso em forma de cacto, com uma função de difusor e efeito interior verde. Todo mundo adora uma casa com um cheiro agradável e com essa fragrância doce, seus convidados vão adorar te visitar. Número 11. Mini Projetor. Assista um filme em qualquer lugar com esse pequeno e compacto projetor de bolso. Ele é quase do tamanho de um smartphone, então você pode carregá-lo facilmente para onde quiser. O Mini Projetor é ideal para entretenimento doméstico em ambientes escuros. Alimentado por um powerbank, é um equipamento necessário para suas viagens, acampamentos e caminhadas. Ele possui vários slots, permitindo que você conecte smartphones, laptops, tablets, consoles de jogos e muito mais. O equipamento possui um reprodutor de vídeo de formato completo, incluindo MP4, RMBV, AVI, RM e MKV. E se você está procurando ideias criativas para curtir um filme no conforto da sua cama, esse dispositivo é a solução perfeita. Número 10. Pote de levitação magnética. Crie uma atmosfera relaxante dentro de sua casa ou em qualquer espaço com esse incrível vaso de plantas flutuante que adicionará um toque único ao seu ambiente. Você notará que suas plantas crescem mais retas e saudáveis enquanto flutuam no ar. A planta flutuante é muito calmante e ajuda a aliviar a ansiedade, estabilizar as emoções e fazer seus convidados se sentirem mais confortáveis. Portanto, se você tem um estilo de vida estressante, esse é um dispositivo que recomendamos fortemente. Número 9. Lâmpada de nuvem. Se você está cansado de lâmpadas tubulares e lâmpadas normais, satisfaça suas necessidades básicas de iluminação com essa linda e moderna lâmpada flutuante branca. Esta lâmpada suspensa de algodão em forma de nuvem possui uma base de metal e é perfeita para seu escritório, dormitório da faculdade, quarto dos filhos, sala de estar ou praticamente qualquer outro lugar em sua casa. Você pode até mesmo usá-la em sua mesa de estudo porque ela fornece iluminação sem cintilação, tornando-a perfeita para leitura. O algodão prêmio constrói o corpo desta lâmpada estética, adicionando função e estilo a essa luz deslumbrante. Esse é um dispositivo que complementa o vaso de plantas flutuante, então não exige em comprar um para o seu quarto. Número 8. Projetor de luz colorido. Obtenha uma experiência visual impressionante e sobrenatural em seu quarto com o projetor LED Ikanwen, um dispositivo que certamente transformará seu quarto de aparência normal em um belo show de luzes. O projetor Ikanwen Star é uma luz estelar romântica, decorativa e controlada remotamente, que proporcionará um ambiente semelhante ao do céu, permitindo que você e seu parceiro desfrutem de momentos íntimos juntos. Com isso, em seu quarto, nas férias, dia dos namorados, aniversários, festas de Natal ou festas regulares em casa, você experimentará um maravilhoso céu estrelado no conforto do seu quarto. Ele vem com um LED com potência de 5 watts e tem um consumo de energia inferior a 10 watts. O projetor de galáxia pode ser ajustado em quatro ângulos diferentes, então você pode escolher reproduzir a projeção do teto, parede ou outras direções. Você pode facilmente criar um ambiente de spa da galáxia e assistir a um filme ou série. Sem dúvida você terá uma experiência inesquecível em um ambiente como este. Número 7. Esterilizador de telefone UV Certifique-se de que todos os seus aparelhos estão higienizados e livres de sujeira com esse prático esterilizador de telefone portátil com luz ultravioleta. Já usamos luz ultravioleta diariamente em áreas como alimentação, saúde, tratamento, engenharia química e muito mais. Ela proporciona segurança e higiene, cada vez mais importante no atual cenário mundial. Não poderia haver melhor momento para obter essa caixa de limpeza de smartphone, um dispositivo que irá proteger você e seus entes queridos dos perigos dos micróbios invisíveis. Seu uso não se limita a smartphones, mas também pode manter seus fones de ouvido, óculos, joias e outros acessórios limpos. Ele é carregado por um cabo USB universal, tornando fácil de transportar. O esterilizador é um produto excelente e super útil, no qual você não se arrependerá de investir seu dinheiro. Número 6. Lâmpada que levita Aqui está uma mistura de design e tecnologia que vai te impressionar. Essa lâmpada LED flutuante com tampo de mármore é feita na Itália, é altamente eficiente em termos de energia e vem com um sistema antiqueda. Se você comprar essa lâmpada para o seu quarto ou sala de estar, todos os seus convidados ficarão impressionados. Essa lâmpada usa um campo magnético, permitindo que um objeto seja suspenso em outro. O campo magnético pode combater o efeito da gravidade, fazendo com que a luz pareça estar flutuando no ar. Não é legal? O comprimento da haste permite que a lâmpada de filamento de LED flutue a uma altura de cerca de 20 centímetros do solo e fora do espaço da base de mármore. A base de mármore proporciona um equilíbrio firme com suporte antiderrapante e antiriscos para evitar arranhões e proteger as superfícies. Este é um produto obrigatório para todos os amantes de lâmpadas por aí. Número 5. Controle inteligente. Com os avanços da tecnologia, a maioria dos nossos dispositivos são controlados remotamente, mas você consegue operar sua TV, música, luzes e muito mais ao mesmo tempo? Agora isso é possível com esse controle remoto universal pequeno e fácil de usar. Ele é compatível com mais de 650 mil dispositivos via Bluetooth, Wi-Fi e infravermelho, tornando o equipamento útil para ter em seu quarto. Tudo o que você precisa fazer é colocar os três sensores na parede e o controle remoto mágico exibirá automaticamente os controles apropriados quando você apontar para qualquer dispositivo. Você pode até personalizar e criar suas próprias telas de controle usando o aplicativo remoto inteligente. E não é só isso, pois com dispositivos infravermelhos, você pode usar o aprendizado de infravermelho para estender seu controle. Número 4. Interruptor Darth Vader. Junte-se ao lado negro da força com esse interruptor do Darth Vader, que permite que você acenda e apague as luzes com um simples bater de palmas. Tudo o que você precisa fazer é conectar uma lâmpada, rádio ou qualquer outro dispositivo no capacete preto com o design do icônico Darth Vader. E pronto, agora você pode ligá-lo e desligá-lo com o poder de suas próprias mãos. Ele também é incrivelmente detalhado, feito de plástico durável e se encaixa em tomadas elétricas de tamanho padrão. E ele também fala toda vez que você o aciona. Esse interruptor é indispensável em sua coleção de dispositivos para satisfazer o geek que existe dentro de você. Ele também é o presente perfeito para qualquer fã de Star Wars, então se algum amigo vier à sua mente, certifique-se de surpreendê-lo com esse dispositivo super legal. Número 3. Alto-falante com letras. Para os entusiastas da música, a letra de uma música geralmente é tão importante quanto a música, se não mais, e esse dispositivo aqui é para todos vocês que estão por aí. O Cotadama Lyric Speaker Canvas é um alto-falante de última geração que exibe as letras em sincronia com a música. Então agora você pode curtir suas melhores batidas enquanto tem todas as belas letras exibidas bem na sua frente. O alto-falante parece duas placas apoiadas na parede, como uma capa de disco, na qual as letras de suas músicas favoritas emergem na tela. Esse equipamento pode atualizar digitalmente a forma como a música inspira as pessoas e torná-la mais acessível a todos. Isso permitirá que você tenha uma experiência musical mais rica, então se você está procurando por isso, certifique-se de dar uma olhada nesse produto. Número 2. Fábrica de arco-íris. Se você ou seus filhos são fascinados por arco-íris, dê uma olhada nesse belo criador de arco-íris de cristal, movido à energia solar, que lançará arco-íris hipnotizantes onde você quiser. Tudo o que você precisa fazer é colocar esse dispositivo perto de uma janela que recebe luz solar direta, e você terá lindos arco-íris que são uma delícia de assistir. Ele é fornecido em uma embalagem de caixa PET e vem com uma caixa transparente, permitindo que você veja as engrenagens de trabalho internas tirando em ritmos perfeitos com a força do sol. Você vai ter que ver para acreditar. Número 1. Amplificador de celular. Você não tem uma TV por perto para assistir a todos os seus filmes e séries favoritos? Então não se preocupe, porque temos um dispositivo mais bacana do que uma televisão normal por um preço bem menor. Ele é feito de plástico e acrílico e tem 30 centímetros de tamanho. A experiência de visualização é excelente porque as lentes têm melhorado ao longo dos anos, então o que você obtém é uma imagem nítida com um ângulo de visão maior. Esse amplificador é um excelente presente para todos os amantes do cinema. Muito bem! Escreva nos comentários quais desses dispositivos você adicionará ao seu quarto. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no TechJoint e nós nos veremos no próximo vídeo.